85% das casas em Portugal são vendidas em menos de 6 meses. O tempo médio de venda de um imóvel tem assim vindo a diminuir, mas um terço dos portugueses que procura a casa desiste de comprar por causa dos preços serem tão altos. Num país em que a aquisição de casa própria continua a ser a preferência dos consumidores, muitos ficam com o negócio pelo caminho. Um terço dos que decidem avançar para a compra desiste por causa do preço. A situação é idêntica no arrendamento, oferta e procura estão desajustadas. Nós precisámos urgentemente por ano 60 a 70 mil casas no mercado para haver um equilíbrio entre oferta e procura. Eu posso lhe dizer que nos próximos dois anos nem essas casas vão existir. Quase um terço dos consumidores refere que o valor da casa não se ajusta ao orçamento. Os dados são do Observatório da Habitação, revelados pelo Negócios. Mostram que em média os portugueses estão dispostos a pagar cerca de 138 mil euros, mas os vendedores querem mais. O preço médio de venda é de 173 mil euros, uma diferença de cerca de 35 mil. No que toca ao arrendamento, os que procuram casa querem pagar rendas num máximo de 500 euros. Os senhorios também esperam mais, em média mais 37 euros. Um jovem, um membro da classe média, não consegue uma casa dentro dos bolos que possa pagar. Um jovem queira uma casa para arrendar em Lisboa e Porto, que vai estar para Lisboa, não consegue. Não consegue um quarto por menos 600 anos. É uma coisa horrível. Eu tive na Madeira ainda agora muitos estudantes que deixaram de vir para as faculdades do continente porque não têm capacidade para pagar o aluguel do quarto aqui no continente. E isso tem que se resolver. Os portugueses preferem casa própria e explicam que pode ser um investimento a maneira de criar um lar ou de deixar alguma coisa para os filhos. O fator financeiro é claramente o mais determinante, mas há outros elementos a ter em conta. A casa ideal de quem procura habitação é um apartamento em segunda mão, sem necessidade de remodelações, com três quartos, duas casas de banho e garagem, no centro da cidade, numa zona segura, com transportes públicos e supermercado. Em 2017 o mercado dinamizou e a maioria das casas vende-se em menos de meio ano. Só 4,44% ficam na lista das que não se vendem em menos de um ano. A rapidez com que nós passámos de uma crise tão profunda para o momento que estávamos foi demasiado rápida. Nunca pensávamos que íamos estar com níveis de crescimento. Por exemplo, nos últimos dois anos as vendas cresceram mais de 50%. Desde 2014 o investimento efetuado no setor imobiliário ultrapassa os 70 mil milhões de euros, um valor idêntico ao pedido de resgate que foi feito por Portugal.